E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje nós temos uma análise muito especial, porque nós temos um multi-type, o último multi-type do Random Collection Vol. 2. Vamos relembrar rapidamente aqui a embalagem, não é? Esse daqui é o Random Collection Vol. 2 de Bottle Man DX, um produto obviamente oficial da Takara Tome. E temos aqui todas as possibilidades desse Random Collection, já analisei todos eles, exceto esse cara aqui, esse Earth Roller azul, que é o que a gente vai ver hoje. Aliás, a embalagem traz uma informação legal, mais uma vez apontando que ele é um multi-type, tem ali características específicas no seu núcleo. E é isso, vamos direto para o nosso Earth Roller, que você deve ter reparado, ele já sim está montado, e isso significa que já fiz um vídeo montando ele. Na verdade foi uma live que você pode conferir clicando aqui no card, beleza? Vamos para a análise dele, o que ele pode fazer, mas antes, eu gostaria de começar com a Star Beast Armor desse cara, então vamos desmontar ele, montar a Star Beast Armor para a gente ver como fica, e depois a análise de fato. Bora lá! A Star Beast Armor do Earth Roller é super simples de montar. Primeiramente a gente vai pegar aqui os pezinhos da armadura, virar para trás. Em seguida você vê esses dois pequenos pinos aqui, é onde você vai encaixar a parte interna da cabeça dele, desse jeito aqui. Agora nós pegamos os braços, fazemos esse encaixe, bastante simples, dos dois lados. Por fim encaixamos o gatilho na parte de trás da cabeça, e está pronta a Star Beast Armor do Earth Roller, muito tranquila, muito fácil de montar. Não posso deixar de mencionar, é claro que como sempre, a Takara Tomy dá aqui uma aula de design, afinal de contas, nós sabemos como são legais essas armaduras, porque elas vão lembrar um pouco o signo, ou a forma a qual elas são baseadas, ao mesmo tempo que além desses designs únicos que possuem para montagem, para ficar bonitona na estante, a gente também tem a possibilidade de montar esses Bottle Man nos núcleos e também ter um jogo super interessante para que a gente possa aproveitar, competir com os amigos, enfim. E aí temos um hobby muito completo, afinal de contas nós sabemos o quanto é valioso a gente ter esses detalhes, e a apreciação do design dos engenheiros que estão por trás aí desse projeto de Bottle Man é feito com muito amor, com muito carinho, com muita boa vontade, isso fica claro em todos os designs que a gente vê de Bottle Man DX. E para formarmos o Bottle Man precisamos da garrafa núcleo e da Star Beast Armor, então vamos nessa, Dream Cross! O Earth Roller de modo geral ele é todo prático, ele é todo simplificado e eu gosto bastante dessa característica dele. Primeiro de tudo, pegamos o núcleo que já está aqui diretamente com o gatilho e vamos encaixar então os pés, a parte de baixo aqui do Earth Roller, engatando na parte da frente e puxando para trás, temos o encaixe. Em seguida, nós temos os braços que nós sabemos, encaixamos aqui do lado, também o outro braço. Feito isso, para finalizar, encaixamos a cabeça e por fim, a munição que vem nele. O Earth Roller está preparado para atirar e agora a gente pode fazer uma breve análise do que esse cara consegue fazer. O Earth Roller é um dos Bottle Man mais compactos que nós temos, muito por conta da armadura que tem nele. Essa armadura é muito eficiente porque primeiro de tudo, e a primeira coisa que você percebe quando monta ele, são as rodinhas que estão na parte de baixo. Você observa quatro rodinhas muito macias e elas ficam diretamente em contato com a mesa. A maior parte de contato do Earth Roller são essas rodinhas e não a estrutura que você observa aqui embaixo. Então, a maior característica dessa armadura é ele ter essa habilidade de deslizar pela mesa, como você pode ver aqui. Ele é super, super macio para você controlar desse jeito. Isso garante a você muita mobilidade com ele. Ele se torna um Bottle Man especialista em controle, em precisão. Se você considerar que consegue manipular ele muito bem. Tanto é que quando você segura ele de fato, você não precisa necessariamente encostar a sua mão na mesa. Tudo que você vai fazer quando manipular o Earth Roller é segurar dessa forma, para que você não precise ter contato da sua mão com a mesa e aí sim consiga atirar. Uma coisa legal do Earth Roller é que as suas garras na parte frontal são muito ergonômicas. Você consegue posicionar a sua mão, seus dedos, para que segure ele de uma maneira bem eficiente para atirar. E também o seu gatilho colabora muito para que essa precisão aconteça, porque ele é um gatilho bem amplo, ele consegue comportar muito bem dois polegares. E assim você tem uma excelente ergonomia para o Earth Roller DX. É um modelo, como disse, super simples, super compacto e ele é feito para que seja confortável. É por isso que eu adoro ele. Agora nós temos uma coisa interessantíssima acontecendo no seu núcleo. Embora sua armadura seja realmente muito confortável, seja bastante simples para manusear de um lado para o outro, nós ainda temos que considerar que ele vem com um núcleo misto entre precisão e força. E quando falamos de núcleo de força, a primeira coisa que observamos é essa borrachinha que vem aqui numa cor muito vibrante, a mesma estrutura do núcleo de força que vem em um kolamaru, por exemplo. De um lado temos uma estrutura plástica, do outro uma borracha para que a tampinha saia girando e possa até mesmo atingir dois alvos ao mesmo tempo. O Earth Roller DX, nessa configuração específica aqui, ele também não pressiona os suportes do núcleo, assim como comentei a respeito do Arrow Cider no vídeo anterior. Se observarmos muito bem a estrutura dele aqui, dá para ver claramente que o desenho das garrinhas dele contorna perfeitamente a estrutura em que você pressionaria esse suporte das tampinhas para que ele fizesse pressão no seu gatilho. Então ele não tem a habilidade que o kolamaru tem. Mas além de ter essa característica de um Bottle Man de força, Power Type, nós temos também uma característica de Control Type, que está diretamente aqui no núcleo, você observa essa entradinha aqui na frente. Esse é um encaixe para que você consiga adicionar um cano curto ou longo no seu Earth Roller. Então misturando força com precisão, basta que você encaixe aqui e puxe para baixo, você tem o Earth Roller com suporte potente, mas também com um cano para direcionar melhor o seu tiro. Afinal de contas, a gente sabe que uma das coisas mais complicadas em tipos potência, como é o caso aqui do nosso Earth Roller, como é o caso do Arrow Cider que já vimos no vídeo anterior, nós temos aqui um desvio bem grande da tampinha, porque ela tem uma pressão muito grande de um lado e não do outro, então ela vai sair um pouco tortinha, um pouco desalinhada, você precisa dar aquela compensada na hora de mirar bem no alvo. Esse cano longo aqui pode ajudar bastante na hora de você mirar e tentar atingir alvos que precisem um pouquinho mais de atenção na hora de atingir, principalmente em desafios de precisão mesmo. Então a tampinha vai sair um pouquinho torta, mas pode ser que essa estrutura acabe direcionando muito bem e o mais legal de tudo, perceba que ele não encosta no chão, porque as rodinhas do Earth Roller fazem com que a estrutura dele como um todo fique um pouquinho mais alta, então você consegue manipular ele de um lado para outro, sem que o cano arraste no chão. Isso é muito bom, porque você vai conseguir mais eficiência nos seus tiros potentes e vai ajudar bastante na hora de jogar. Uma característica que eu não esperava, eu pensei que o cano longo ou curto, ele realmente impedisse essa movimentação do Earth Roller aqui, não foi o que aconteceu, de acordo com os poucos testes que fiz, então eu gostei bastante, inclusive da combinação de cores que está sensacional. Mas é claro que a gente não vai ficar só nas explicações, a gente vai dar uns tiros com ele e vai ver como ele se sai em alguns desafios, experimentando um pouquinho mais, primeiramente com força, depois a gente vai testar um pouco da precisão dele também. Vamos nessa! Bom, primeiramente vamos testar então a força do nosso Earth Roller especial do Random Collection Vol. 2 e a gente vai começar com um bolichezinho simples, vamos dar três tiros e ver quantos alvos a gente consegue derrubar com esse cara aqui. Vamos lá, sem acessórios, sem nada, vamos ver com três tiros o que a gente consegue. Ready, cap, bottle, battle, go! Vou trazer um pouquinho pra cá. Uh, ok! Dá pra ver que ele não é exatamente um exemplo de força. Beleza, vamos mais uma vez, ready, cap, bottle, battle, go! Posicionamos e bora! Ó, já derrubou a galera do meio ali. Interessante. É, até que com a estratégia correta você consegue bons tiros com ele, hein? O próximo desafio é pra testar força e precisão, que é o que esse modelo nos oferece, afinal de contas. Vamos pra uma partida de 3 pyramids, onde a gente tem que derrubar oito alvos com seis tampinhas. Vamos ver se ele consegue. Ready, cap, bottle, battle, go! Vamos lá. Aqui. Ó. Vamos agora aqui. Vamos lá. E... Mais ou menos aqui. É, ele tem uma compensação braba demais. E agora a última. Conseguimos todos os alvos. Eu quero ir mais uma partida desse 3 pyramids, mas agora, utilizando o cano, eu sei que a precisão dele vai ser um pouquinho diferente, mas eu tô muito curioso pra testar isso aqui. Ready, cap, bottle, battle, go! Então, vamos ver se muda a compensação que a gente precisa com ele. Muda bastante. Olha isso, que interessante. Uou! Uou! Cara, esse cano ajuda muito e a mobilidade é incrível. Peraí, eu preciso fazer outro teste. Pra testar de fato a precisão dele, isso se ele tiver alguma, eu quero mesmo testar a diferença do acessório, porque pareceu que ele consegue ser mais preciso assim, hein? Vamos pra uma partida de 3 through shot. Tenho que derrubar os alvos em rosa, sem derrubar os azuis. Vamos lá. Ready, cap, bottle, battle, go! Vamos lá, eu tenho 4 tiros pra tentar derrubar aqueles alvos lá. Isso é muito bom. Olha aí. Caramba, esse cano longo ajuda demais. Vamos mais uma? Eu gostei realmente de testar isso aqui. Ready, cap, bottle, battle, go! Vejamos se a gente vai conseguir de novo, hein? Ó. Aqui. Quase que eu ativo dois de uma vez só de novo, hein? Ele é muito mais preciso, é incrível. No fim das contas, a gente tem uma excelente opção aqui, que combina vários tipos. Multi-type é sempre bastante versátil. E eu devo dizer que eu gostei bastante da performance desse Earth Roller aqui. Especialmente utilizando o acessório de um cano longo, ou até mesmo um cano curto, já deve ajudar bastante na hora da compensação. Sem esse acessório aqui, pode ser que você tenha alguma dificuldade na hora de mirar nos alvos que você tem que mirar, porque a compensação é bem grande, como comentei. Mas, a partir do momento que você tem um Lifel Guard One, ou que você tem algum set que venha com esse acessório, já vai ajudar bastante. Gostei muito da mobilidade do Earth Roller, como eu sempre falo, eu adoro esse modelo por isso, por ser compacto, ser muito confortável. Ao mesmo tempo, a precisão aqui é óbvio sacrificada por conta do núcleo de força, mas combinado com o acessório, quase tudo se resolve e você tem uma performance um pouquinho melhor. É muito divertido experimentar com isso que a Takara tem oferecido nesse Random Collection em específico, e eu adorei os testes. Eu adorei os resultados, e dá pra fazer uns trick shots bem interessantes. Ao mesmo tempo, que se você quiser fazer uma competição meio diferenciada, você também consegue. O Earth Roller oferece essas opções e mais um desafio pra você dominar. Então fica aí mais essa análise do Earth Roller, finalizando dessa vez, o que nós temos de modelos no Random Collection Vol. 2. Essa é uma série que eu tô bem feliz de ter feito, e eu espero sinceramente que você tenha curtido também. Então não se esquece de deixar nos comentários aí o que é que você achou de cada um desses modelos que você viu a análise aqui no canal, qual deles você gostaria de tirar caso comprasse um Random Collection Vol. 2, e por quê? Quais desafios você escolheria pra ele? Tô bem curioso pra saber o que você tem pra comentar. Também deixa um gostei no vídeo, ajuda bastante aí o canal de modo geral, e se inscreve porque tem vídeos aqui todos os dias, beleza? A gente se vê numa próxima. Até lá!